Bom dia, amigos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Olha que linda a minha graviola. Deixa eu ver se dá pra vocês ver. Opa! Ela tá entre as folhas. Amigos, só deu essa bonita. Ano passado deu duas grandonas. E esse ano deu muita, mas caiu tudo. Eu não sei se o pé ficou fraco ou o que que aconteceu. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho que ainda permaneceu. Tá muito feia, toda bichada. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Olha, ó. Toda bichada, toda estranha. Sabe o que que vai dar muito também, amigos? É caramuela. Alguém conhece caramuela? Deixa eu ver se o celular... Aqui, peraí. Se o celular não travar, né? Não. Olha, caramuela. Muito gostoso. Eu gosto dela assada. Mas espera ela madurar. Quando ela madura, tem muita. Lá em cima, subiu lá pra cima, tem muita. Bom dia pra vocês, meus queridos. Uma boa tarde, uma boa noite. Bom, amigos, vim mostrar meu pé de graviola pra vocês e meu pé de caramuela. Esse é o caramuela, tá vendo? E esse é o pé de graviola. Olha que linda essa plantinha também, amigo. Gracinha. Ela é tão bonitinha. Era uma plantinha tão simplesinha, mas ela é bonitinha. Não, viu? O Zeus é a minha. Bom, amigos, a função de eu fazer esse vídeo também é pra convidar vocês pra vir assistir minha live hoje. Na minha live, eu vou estar ensinando sabão. Amigos, se o vídeo coisar, porque o meu celular tá muito cheio, eu vou enviar assim mesmo. Vocês já estão convidados pra vir aprender a fazer meu sabão. Vou fazer a live a partir das 7 horas. Eu acredito que umas 7 e 10, umas 7 e 20, assim. Uma 7... A partir das 7 horas. Eu vou ver direitinho, tá? Porque eu levantei agora, são 6 e meia já. Hoje eu me enrolei pra levantar. Eu vou ajeitar umas coisinhas aqui e daqui a pouco eu já começo o preparativo pra fazer. Olha, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, tá? Que o Papai do Céu abençoa vocês, tá bom? Não esqueça. Todos aqueles que tu quer, tá? A minha intenção é ensinar vocês. Eu vou ensinar um sabão muito simples, que basta 2 litros de óleo, um copo de álcool. Se caos não teira o álcool, dá pra fazer sem o álcool, amigo. Ah, Soninha, eu não tenho álcool. Dá pra fazer sem o álcool. Dá sim, porque eu mesmo já fiz, tá? Dá pra fazer sem o álcool. Se quiser substituir o álcool com o cloro, também tem como. E dá pra pôr os dois uns, dá. Mas aí é meio complicado. Não pode misturar uma química na outra. Tipo, se for colocar o álcool primeiro, quando eu estiver fazendo o sabão, vou explicar pra vocês. O cloro tem que ser colocado na água, né? Vai ter que ser no processo na água. Não pode colocar os dois na mesma hora, né? Porque desanda o sabão, tem os processos lá. Mas depois eu explico pra vocês. Amigos, então, essa é a minha função. Eu quero ensinar pra vocês, tá? O sabão. Vou com vocês até ali. E se der, se não der, eu já vou pedir pro Papai do Céu que venha estar abençoando a vida de vocês, tá? Que Deus esteja em controle. Olha, amigos, eu tô deixando a sementinha da salsa pra poder eu replantar ela. Todo ano eu deixo. Olha as minhas vinhas que eu vou com vocês aqui. Olha aqui a carinha, amigos. Ei! Só porque eu fui mostrar aqui dentro. Né? Aqui, olha, já. Ontem eu amarrei elas, amigo. Choveu, ela murchou. Amigos, eu tô achando que ela não tá gostando daqui. Eu não sei se é impressão minha. Porque eu acho que ela não tá gostando. Eu acho que ela não gosta porque ela tá ficando muito molhada. Lá em cima ela ficava mais seca. Eu acho que eu vou voltar com ela lá pra cima de novo. As outras tá dourando. A rosa, então, tá até, ó. Tá até brotando. Essa daqui, então, olha. Deixa eu ver como é que ela tá florindo, tá? Minhas vincas, tartarugas. Eu tô começando a levantar. Então, amigos, essa é a minha função que é hoje. Vim aqui pra convidar vocês, tá? Pra minha live que vai ser agora a partir das sete horas. Eu vou ver direitinho. Não sei se eu vou fazer sete e dez, sete e quinze, sete... Eu só vou deixar vocês atentos que vai ser a partir das sete horas, tá? Vou só legalizar, arrumar umas coisinhas aqui, tá? Preparar umas coisas e já vou fazer ela. Amigos, que o Senhor esteja abençoando o coração de cada um de vocês, tá? E agradeço muito a todos aqueles meus amigos e todos, né, que me seguem, que me acompanham, tá? Todos os meus inscritos, todos os meus seguidores, tá? Agradeço muito a Deus porque você está me animando, tá? Ainda mais a turminha aí, ó. Morena. Eu falo morena porque não sei falar. Flor morena. Ai, Manuzia. Miria. E vovô Marli. E muitas outras aí. Vanusa. Ai, gente, eu vou falar o nome. São tantas que eu estou tendo uma amizade, um carinho que eu estou tendo aí, que eu estou aprendendo, que está me dando força. Teve dias que eu quis desistir. Mas a Miria e a Manuzia pegou firme junto comigo, tá? Elas não me deixaram desistir. Então, amigos, que Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe. Olha ali, amigos. É assim o tempo todo. Aonde eu vou? Ó. Eu peço que vocês não sabem. Eles estão querendo vir aqui. Se o celular... Eu ia despedir de vocês, mas se o celular não travar, eu vou deixar. Pera aí. Mas aí qualquer coisa eu vou enviar, tá? Eu já pedi o Senhor que abençoe vocês. Eu continuo agradecendo a vocês por tudo, tá, meus amigos? Eles amam vir aqui fora. Mas eu não deixo, eu tenho medo. Sabe? Amigos, eu sou chorona, sabia? Muito chorona. Já vai trabalhar, meu filhote? Ah, tá tratando o passarinho. Vem, Zeus. Vem, Binho. Ó, tchau. Mamãe vai entrar. Vem. Bom, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês, tá? Beijos. Vou ajeitar, vou preparar lá, vou ajeitar os preparativos pra nossa live, tá bom? Fica com Deus. Beijos no coração de cada um, amigos de vocês, tá? Todos, todos mesmo. É Tia Bel, é a Eli, amiga minha, que tá sempre nas lives também. Beijo no coração de todos, 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 todos os meus inscritos. Fica com Deus.